Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. Esses sensores são capazes de reconhecer o espaço em três dimensões, permitindo pressionar botões virtuais e executar gestos complexos. Quatro anos depois, a empresa recebeu, nesta semana, a aprovação da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, para transformar a ideia em um produto de verdade. O sistema usa um conjunto de mini-radares de baixa frequência e, por isso, precisava de autorização para ser exposto a seres humanos. No entanto, o projeto SOLI ainda deve demorar um tempo até ser consolidado como um produto comercial.